Olá, papeleiras! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia e aqui rola muita papelaria, muita coisa incrível. Hoje eu estou aqui com o Copo da Felicidade da Vandinha. Olha, eu sou o Brasil! Ai, que fofa! É lá da papelaria Belly Mui e também estou aqui com essa gendinha, que é maravilhosa. Inclusive, esse aqui foi um kit feito no History Shopee, que é maravilhoso. É como se fosse uma modalidade de compra com muito desconto, muitas vantagens. E estou aqui também com a Box Patches, olha só, olha que linda. Aqui, ó, a símbolo da Belly Mui e aqui o spoilerzinho do tema. Essa caixinha aqui não é um clube de assinatura, tá, pessoal? Ela é uma caixinha avulsa que você pode comprar lá no site da Belly Mui. Inclusive, está rolando muito conteúdo, olha eu já engasgando para falar tudo, lá no Amarelo Neon no Insta também. Então, bora abrir, porque eu já estou super ansiosa. Vem comigo, Brasil! Bom, gente, já está tudo aqui. Eu vou começar abrindo essa partezinha aqui, que faz parte do kit da Vandinha. Olha só o Brasil! Ai, é uma agenda da Tilibra maravilhosa. No Bad Days. Aqui tem todos os adesivos. E aí, começa a parte da agenda. É uma agenda super bonita, muito linda mesmo, ela é datada. Ela é realmente, assim, muito funcional. Eu, particularmente, sou mais fã de planner. Mas se fosse para escolher uma agenda, essa aqui eu entraria fácil na minha vida. Porque ela tem um espaço muito bacana para colocar as coisas. E tudo muito bem planejado. É realmente, assim, uma boa agenda e num tamanho super legal também. Aqui a gente já tem o copinho da Vandinha, olha só. Ele deu uma balançada aqui no caminho. Eu acabei também derrubando um pouquinho no chão antes de pegar a caixa. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Lá tem vários tipos de copo da felicidade. Eu abri com vocês um do Stitch. Foi muito bonito. E eles vêm, assim, literalmente, num copo bolha. Todo decoradinho. Deixa eu tirar aqui do plástico para a gente ver. O plástico também, ó, veio cheio de estrelinhas. Várias estrelinhas brilhantes. E aí, aqui, ó, vem com lacinho, bem bonitinho. E quando a gente abre, tem todos os itens desse copo. Aqui eu tenho o bloquinho preto da Molin. Olha só. Temos também aqui, ó, a Cispentonic em duas cores, que é a roxa e a rosa. É aquela caneta com essa pontinha aqui maravilhosa, 0.7. Inclusive, ela vem com a ponta protegidíssima. Eu gosto muito porque na tampa também sinaliza a cor que ela é. Acho isso muito massa. Tivemos também a Raigel Roller da Molin. Ela é na cor branca. Uma caneta muito boa para escrever em papel escuro, como esse preto que veio. Marca texto na cor cinza da Faber-Castell. O cinza da Faber-Castell, inclusive, é bem diferenciado. Tivemos também esta caneta da Assis, que é a Assis Speed. É uma caneta muito, muito gostosa. Também veio com a ponta protegida. Aqui tivemos essa borracha maravilhosa, que também é a ponta dor da Faber-Castell. É dois em um. Já fica aqui a borracha e a ponta dor. Olha só. Maravilhosa. Perfeitinha aqui pra gente, com a ponta dor aqui na outra ponta. Um outro apontador, que é o da Assis Spiro. Vem na cor cinza. E aí, vem os papéis e as coisinhas de enfeite, que são as estrelinhas também no copinho. Bom, agora já vamos testar todas as canetinhas que veio por estar. Então, as coisinhas. Vou começar pela Assis Pentonic. Eu vou colocar todo o pen-teste do copinho da felicidade desse lado. E aí, depois, eu deixo um espaço pra fazer o pen-teste do resto. Assim, a gente consegue ter a visão perfeita de tudo. Bom, a Assis Pentonic, pra quem nunca experimentou, é uma caneta ultra, mega, macia. Ela é muito gostosa de escrever. E ela tem um design super bacana também. A marca-texto da Faber, eu nem preciso dizer, porque a qualidade de Faber-Castell a gente já conhece. A make veio a Speed. Ela é uma caneta muito gostosa. Especialmente pra quem gosta de caneta macia e com um corpinho um pouquinho mais grosso. E aqui, finalmente, chegamos na nossa caneta branca, que eu vou testar aqui no papel preto. Ela é da Molin. Inclusive, ficou bem famosinha no ano de 2020, porque ela é extremamente pigmentada, ó. Tá vendo? Super legal pra fazer pontinho, pra fazer tudo isso. Esse aqui, então, foi o pen-teste do nosso copo da felicidade. Eu vou voltar tudo pra cá, pra gente continuar o nosso unboxing agora da caixinha. E pra você que curtiu, já corre lá na Belly Moody, porque tem muito copo da felicidade saindo ainda, Brasil. Bom, a mesa já está aqui. Socorro, olha só. Deixa eu tirar o zoom aqui, pra gente poder ver a caixa melhor. Olha só. Veio lacradinha, só que o lacre tá até explodindo. O tema tá aqui, ó, em forma de adesivo. A caixa tá muito bonita. Ela vem toda decorada. É uma caixa personalizada. Não é uma caixa dentro do tema, mas é uma caixa que já entrega pra gente no adesivo o tema que vai ser. E é bem bonitinha. Bom, de cara, a gente já tá percebendo aqui um cuidado. Um papel de seda com adesivo, tanto da Belly Moody, quanto do tema da caixa. E rompendo esse lacrezinho... Ai, rosguei os cachorrinhos, socorro. A gente tem aqui, ó, a proteção de papel bolha. E, Brasil, tcharam! Olha só a nossa primeira visão dessa caixinha. Agora, Brasil, vamos lá pra gente fazer o unboxing. Vamos começar nosso unboxing, então, pessoal. Aqui de cara, a gente já percebe um saquinho super recheado. Ele veio com bastante coisa, as coisas não vieram soltas. E eu vou começar justamente por ele, tá, Brasil? Já vou tirar aqui, ó, o lápis. Ah, opa, não dá pra tirar. Tem que tirar o lacinho primeiro. Não sei se eu consigo romper aqui. Acho que vai ser mais fácil do que tentar desatar o nó. Aí, foi, Brasil. Bom, de cara, temos aqui um lápis, que ele vem já com uma borracha de gatinho. Na verdade, cachorrinho. Olha aí, eu falando errado. Aqui temos a BRW na ponta Fine, que é maravilhosa. Uma caneta perfeita, preta. A gente tem também várias e várias CIS Iolo, que é uma caneta nova da CIS. Ela tem uma ponta muito diferenciada. Ó, tá vendo? Ela tem uma ponta agulha super bonitinha. E ela é muito gostosa de escrever também. Até comentei com vocês que se eu não tivesse escolhido uma caneta pra 2023, eu teria escolhido a CIS Iolo, porque ela realmente é muito boa. Veio também o marca-texto apagável da CIS, na cor amarela. Ele é maravilhoso. Ele tem essa ponta chanfrada. E na outra ponta, é a ponta que apaga também chanfrada. Deixa eu tirar aqui tudo do saquinho pra gente poder ver. Temos aqui lapiseira troca-ponta de ovinho. Essa lapiseira aqui, ela é nostálgica. Acho que quem viveu nos anos 90 sabe do que eu tô falando. Que ela é muito perfeitinha. Tivemos também um saquinho com vários adesivos, que eu achei muito fofo. Vou até abrir aqui pra vocês verem. Ai, eu amo adesivo, né, Brasil? Sou super, outra mega viciada. Gente, se vocês ouvirem alguns gritinhos, é porque o Kael hoje tá pegando fogo. Não sei se foi os ovos de Páscoa, mas ele tá assim, o serelepe. Então, se vocês ouvirem uns gritinhos de fundo, calma que é só o meu filho tentando provar pra vizinhança que eu largo ele pra gravar vídeo. Mas é isso, o Brasil, ele tá lá com o pai. Não se preocupem. Bom, aqui estão todos os adesivos. Ai, deixa eu tirar meu estilete daqui. Duas washi tapes muito maravilhosas. Uma verde e uma preta. Ambas da BRW. E aqui temos uma borracha muito fofa de colocar no lápis. É uma borracha de cachorrinho, ó. Olha só que fofa, gente. Olha, olha isso, Brasil. E ela vem com o buraquinho aqui pra você encaixar o lápis. Mega fofa. E para super, assim, em pé. Veio também o Stick Note transparente, que é aquele que a gente põe em livro. Meu veio na cor pastel. Esse Stick Note, ele é muito, 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 muito maravilhoso. Ah, gente, teve também esse item que eu tô bem curiosa. Kit House. Vamos ver o que que é, Brasil. Ele parece que vem uma caixinha, algo assim. Não tô sacando muito bem o que que é ainda. Mas eu acredito que aqui tem alguma instrução. Deixa eu ver, vamos ver. Ah, olha só. Ele é como se fosse um gatinho. É como se fosse, não. É um gatinho dentro da caixa. Eu acho que o objetivo aqui é a gente montar a caixa. Será que é isso? Eu acho que é isso, hein? Tem que montar a caixa pro gatinho ficar, tipo, dentro da caixa. Gente, isso aqui é difícil, hein? Como que a gente faz isso, produção? É, eu acho que eu tô conseguindo. Eu só acho, né? Não tenho certeza não, Brasil. Olha só. Eu acho que a gente vai montando aqui embaixo. E depois cola assim, será? Gente, que difícil. Socorro, Brasil. Será que é assim? Ah, ó. Eu acho que é assim. E aí cola aqui embaixo. Tomara que seja assim. Senão, eu não sei montar, Brasil. Mas acho que é mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa. Tá vendo? Ele fica como se fosse uma flagzinha. Uma caixinha com o gatinho dentro. E veio também com uma fitinha. Então, eu acredito que dê pra montar com essa fitinha também. Mas eu não vou tentar montar, porque eu acho que eu tô montando do jeito errado. Então, eu vou deixar ele aqui de lado pra montar depois uma outra oportunidade bem certinho. Tivemos também, Brasil, esse caderno de disco. Todo de cachorrinho é da Buêndia. Um dos cadernos mais legais que eu já vi. Eu tenho o maior dele também. Achei muito oportuno ter vindo pequenininho. Porque realmente, assim, combina muito com uma caixinha. Os discos, eles têm esses corações vazados. A capa, ela é dura, ó. Tá vendo? E aí a gente tem o calendário. E as folhinhas com pauta cinza, bem discreta. É bem bonitinho esse caderno. Super fácil pra deixar de anotação. E ainda tem a parte do elástico. E pra finalizar a caixa, a gente tem aqui vários papéis de carta. Olha só. Com um envelopinho. Muito, 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 muito fofo. Muito maravilhoso. A nossa visão da caixa completa ficou assim. E agora é hora da gente fazer o pen test com frescurinho e resenha final. Bora? Agora sim, a gente vai pro pen test da nossa caixinha. Eu vou começar aqui por essa caneta da BRW. Ela é uma pontinha fina. Eu, inclusive, tenho essa caneta e acho ela muito legal. Ela tem esse detalhe da patinha que é super fofo. Aqui temos nossas Cis Iolo. Caneta de milhões, Brasil. Deixa eu tirar aqui a proteçãozinha. Que ela vem toda protegida. Aqui estamos com a cor roxa. A cor rosa. Pra quem tem a letra feia, eu super recomendo essa caneta. Ela é muito boa e ela realmente deixa a letra mais bonita. Eu não sei dizer pra vocês assim o porquê. Não sei se é pelo corpo, pela forma como a esfera desliza. Mas ela deixa a letra bem mais bonita. Parece que você realmente fez um curso de caligrafia quando vai escrever com ela. A laranja é a minha cor favorita até agora. Eu acho um laranja muito vivo, muito vibrante. Então, é a cor que eu mais gosto. Mas é claro que pra quem viu a rosa de pertinho também sabe que ela é incrível. Tivemos também o nosso marca-texto apagável. E o marca-texto amarelo, ele é muito curioso. Porque dessa linha aqui da Cis, ele é o único que apaga ele mesmo. Então, nenhum outro marca-texto da Cis apagável apaga o amarelo. Só o próprio amarelo. Muito engraçado. As nossas washi tapes, que também não podem deixar de ser testadas. Ambas muito fofas. Particularmente a minha... Essa verde aqui é a minha favoritinha entre as duas. Mas ambas são muito legais. Bom, o nosso pen-texto ficou assim. Uma caixa bem variada no quesito canetas. E agora, vamos pra nossa frescurinha. Enquanto isso, a gente já fala um pouquinho sobre essa caixa. Bom, o preço dela, Brasil, é muito acessível. Já começa aí um ponto mega positivo sobre essa caixinha aqui. Ela realmente, assim, ela é muito, muito, muito acessível. Então, qualquer um que queira, que deseja ter essa caixa, com certeza vai encontrar condições para ter. Além disso, a Belly Muri, ela trabalha com várias formas de pagamento. Então, é bem fácil e bem acessível. Por ser uma caixa avusta, eu acredito que atinge um público maior do que o clube de assinatura, né? Que daí fica uma coisa meio recorrente. Bom, no quesito valores, com certeza ela super compensa. Eu achei a seleção dos itens muito boa, muito boa mesmo. Achei que tudo foi pensado com muito carinho. Meu item favorito da caixa foi o caderninho pequenininho. Porque, ai, gente, ele tá muito fofo. Mas eu também pira nessa caneta da BRW. Achei ela perfeita. Adorei que veio o lançamento, que foi a Sisiolo. Achei, assim, muito pertinente. Acho que quando a caixa traz o lançamento é muito legal. Opa! Ó, aqui dentro do marca-texto ela tá dando uma tremidinha. Mas aqui por fora, ó, ela pega normal. Acho que é do próprio marca-texto mesmo. Preciso dizer pra vocês que eu gostei muito do tema. Acho que é um tema que tá em alta. Hoje em dia a gente é super mães de patches. E eu acho que é muito legal quando a gente consegue transferir todo esse carinho que a gente tem pelos patches em forma de caixinha de assinatura. A paleta de cores seguiu uma paleta bem interessante que mistura um pouquinho das cores vibrantes com um pouquinho das cores pastéis que é representada aqui no nosso marca-texto pela cor neon. E aqui as cores pastéis no stick note e mais no papel de carta. Então é bem bacana mesmo. Ai, eu acho que é isso, Brasil. Apanhei pra montar. Ainda não consegui montar. Vou apelar pro engenheiro aqui de casa porque tá difícil. Mas é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.